Música Rapaziada, eu gosto assim, hein? E tem dia certo, o coro come a noite inteira Zig, 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 zag Zig, 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 zag Zig, 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 zag Zig Segunda-feira chegou, vem terça-feira A quarta-feira pintou, vem quinta-feira Na sexta-feira o coro come a noite inteira, já ficou legal Arrebentou, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Sexta apontou, firmou geral Vim de semana o coro come a noite inteira, já ficou legal Essa gatinha tem o zig, zig, zag que eu nem desconto Bole pra lá, bole pra cá Num bole-bole que me deixa todo mole, que me deixa todo Olha que coisinha bonitinha Olha só o charme que ela tem Olha que coxinha gostosinha, que bundinha empinadinha Que coisinha de neném Ninguém aguenta Zig, 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 zag Zig, 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 bum É Zig, 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 zag Zig, 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 bum Zig, 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 bum É, falei pra você O coro come a noite inteira A filha chora, a mãe não vê Segunda-feira chegou, vem terça-feira A quarta-feira pintou, vem quinta-feira Na sexta-feira o couro come a noite inteira Já ficou legal, se liga aí Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Sexta apontou, firmou geral Fim de semana o couro come a noite inteira Já ficou legal, arrepiou Essa gatinha tem um zigue-zigue-zague Que eu nem desconto Bole pra lá, bole pra cá Num bole-bole que me deixa todo mole Que me deixa tonto Olha que coisinha bonitinha Olha só o charme que ela tem Olha que coxinha gostosinha Que bundinha empinadinha Que gracinha de neném Ninguém aguenta Zigue-zigue-zigue-zague Zigue-zigue-zague-zigue-zague-bum Mas que bumbum Zigue-zigue-zigue-zague-zague-zigue-zague-zague-zague-zague-zague-bum Só ela que tem esse bumbum Zigue-zigue-zigue-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-bum Zigue-zigue-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague